Música Olá pessoal, AquaBeginner falando Bom, estamos de volta agora com um desafio para vocês Algo que intriga muita gente Há muita contradição com relação a esse assunto E eu decidi fazer esse vídeo Até num tom de brincadeira aí Para ver o resultado E vocês também acompanharem mediante os comentários Que eu peço que vocês façam Com relação ao assunto Bom, o assunto é com relação ao diformismo sexual dos acarás disco Eu tenho aqui alguns exemplares no meu aquário E eu vou tentar filmá-los Capturar imagens deles Com o máximo de detalhes quanto for possível Para que vocês possam observá-los E darem a opinião de vocês Se o exemplar X, Y e Z Se eles são macho ou fêmea Tá ok? Baseado, único e exclusivamente Nas características visuais Apresentadas nesse vídeo Então, eu tenho aqui alguns exemplares Tenho aqui um Red Melon Tenho um Millennium Gold Que, sei lá, está se transformando num Red Malboro Curioso, ele era todo amarelinho Agora está aparecendo algumas características do Red Malboro Tenho aqui um Pigeon Pattern Tenho dois Red Turquesa Tenho um Blue Diamond E um Asia Leopard Opa, aí tem mais um Snow White Tá, então Eu vou filmá-los de perto Tentar captar o máximo de detalhes quanto for possível E peço para que vocês que estão vendo esse vídeo Postem logo abaixo nos comentários O que vocês acham? Escrevam lá Red Turquesa Grande Macho ou Fêmea Red Turquesa Pequeno Macho ou Fêmea Snow White Macho ou Fêmea Pigeon Pattern Macho ou Fêmea E assim por diante Tá certo, pessoal? Vamos ver aí Se todos vão concordar Quem vai receber mais votos Se macho ou Fêmea Para cada espécie apresentada Tá certo? Vamos ver aí no final das contas Em que vai dar essa brincadeira aí Tá ok? Vamos lá Bom, vamos tentar agora Capturar aí com o máximo de detalhes quanto for possível A característica de cada um deles Vamos tentar começar aí por esse Red Turquesa Que eu estou chamando de grande Porque tem dois, né? Tem um menorzinho e tem esse daqui Então olhando pra ele aí Forma das guelras Forma da cabeça Abdomen Nadadeiras E vamos tentar tecer aí um comentário A respeito do diformismo sexual Desse Desse exemplar Temos também aqui Você viu que o Snow White colocou ele pra correr Ou ela, né? O formato deles Nadadeira Largura deles Formato das guelras Tentar Descobrir aí Ou Dar um palpite Aguardo o palpite de vocês Espero que repercuta bastante essa brincadeira Pigeon Pattern Tenho lá o Blue Diamond E se possível vocês colocam Eu acho que esse Cara é macho Por causa disso Disso e disso Isso eu acredito Que vai ajudar Bastante gente A Identificar melhor O Diformismo sexual Do peixe Até mesmo No momento da compra Caso a pessoa Esteja comprando É claro Uma matriz Já que quando o filhote É quase impossível Aí você Saber aí Quem é macho Quem é fêmea Tentar pegar Alguma coisa Desse Red Melon E o Ásia Solta mais Dois caras Um é esse Ásia Aqui Ásia Leopard Eles estão pensando Que eu vou dar comida Não Daqui a pouco Agora não Esse é o que eu chamo de É de turquesa pequeno Deixa eu ver se eu sento aqui Se eles Me viram A�sia Espero que tenha sido suficiente Vamos agora As opiniões Tá ok? Um abraço A todos Até a próxima